E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Deus, Deus é grande. Tudo que é de Deus é grande, é imenso, é tremendo. Você jamais pode associar Deus às coisas insignificantes. Porque tudo que Deus criou é grande, é glorioso, é majestoso. Mas, a maior grandeza de Deus, a meu ver, é a revelação que Ele faz de si mesmo para nós. Para os que o buscam, para os que o almejam, para os que o desejam de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. É preciso a pessoa provar para Deus que ela quer mesmo conhecê-lo. Porque Ele mesmo disse, Ele diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. E saber, ter conhecimento, conhecê-lo pessoalmente. Não ter informações, porque você pode ter informações da pessoa mais ilustre nesse mundo através do noticiário, das revistas, enfim, da mídia. Você pode conhecer uma pessoa através da mídia, mas não se trata disso. Não se trata conhecer Deus através, simplesmente, de informações bíblicas. Mas, a necessidade de você conhecê-lo pessoalmente. Você, ele, ele e você. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer com você. Eu digo, tem que acontecer. Porque se isso não acontecer, você vai ser um religioso. Aí está a diferença entre a pessoa religiosa e a pessoa de fé. A pessoa religiosa tem informações de Deus e segue as doutrinas da sua religião. Qualquer que seja ela. Mas a pessoa de fé, ela vive na dependência de Deus. Porque ela conhece em quem tem crido. É como Paulo falou. Eu sei, eu conheço em quem tenho crido. Então, a maioria das pessoas tem conhecimento, tem informações de Deus, de Jesus. Mas não tem nenhuma intimidade com ele, porque não o conhece. Não sabe quem é ele. Por isso, por não saber quem ele é, as pessoas religiosas têm uma ideia mínima, diminuta, pequenina, a respeito de Deus. Vem Deus com limites. Elas não têm capacidade de mensurar a grandeza de Deus. Não têm. Por quê? Porque não o conhece. E por conta dessa falta de relacionamento, de conhecê-lo pessoalmente, a pessoa fica miserável, pobre e refém dos religiosos e das religiões. Qualquer que seja ela, sem exclusão. Todas as religiões. Todas, 100%. O religioso alia, associa a sua fé, a emoção. Mas o que é, ou que tem a revelação de Deus, que conhece o Senhor Jesus, esse não. Esse usa a sua fé com inteligência. Usa a sua fé com razão. Então, é sobre isso que nós queremos tratar com respeito à fé. Veja só. Se o agricultor, se o agricultor receber informações técnicas de que o período é impróprio para plantar, ele vai plantar de qualquer maneira? É claro que não. Assim também acontece com a palavra de Deus. O diabo trabalha com a palavra técnica da dúvida ou de dúvida. Ele tem semeado palavra de dúvida para neutralizar a palavra de Deus. Ele sabe que se houver obediência à palavra de Deus, as promessas contidas nela também se cumprirão. Veja, essa é a grande guerra que as pessoas travam. Não importa o grau de instrução, não importa a classe social, não importa a raça, não importa a religião. Então, todas as pessoas, todas, 100%, vivem num conflito sistemático, permanente. O conflito entre a dúvida e a certeza dentro de si. A todo instante, nós estamos sendo bombardeados por informações. A todo instante. E aquelas informações, elas nos levam a raciocinar, a pensar. E sempre elas vão chegar a uma conclusão em que nós temos que tomar uma decisão. Se vamos em frente, ou se vamos para um lado, ou se vamos para o outro. Se vamos no sim ou se vamos no não. Se vamos aceitar, se vamos não aceitar. Quer dizer, ficamos entre a dúvida e a certeza. Quando a pessoa não tem a revelação do Espírito Santo, a revelação de Deus, não conhece a Deus, ela teme e treme. Daí a razão porque você vê tantas pessoas, pessoas educadas, com boa formação acadêmica, a excelente formação, PHD disso, PHD daquilo. Mas são pessoas depressivas. São pessoas medrosas. São pessoas que têm medo disso, têm medo daquilo. Que vivem na base da sorte. Que quando falam uma coisa ruim, batem três vezes na madeira. Se eu não... Você sabe de uma coisa? Se eu... Assim, só um intervalozinho. Só pra... Se eu... Se eu fosse... Venal, eu ia ser um... Um vendedor de madeira. Pedacinho de madeira. E ia vender, olha, essa madeira aqui dá sorte. As pessoas iam comprar madeira e levar no bolso. Porque toda hora que ouvirem alguma coisa, elas iam poder bater a madeira. Porque nem sempre tem madeira pra bater, né? É muito engraçado. Eu vi uma autoridade. Uma autoridade. Estive com essa autoridade. E ela, em determinado momento, ela falou... Bateu na mesinha dela, assim. Eu falei... Tá mal. Tá mal. Por quê? Não é racional. Não é inteligente. Não tem fundamento. Não tem... Não há... Nenhuma base pra pessoa bater na mesa. Três vezes na madeira. Por que madeira? Por que bate na madeira? Por que não bate na pedra? Não sei. Mas é mal na madeira. Quer dizer... O misticismo... O misticismo cresce com a pessoa. Desenvolve com a pessoa. E a leva até o fim da sua vida. E quem tem conhecimento do Deus vivo não anda na base da sorte. Ou do azar. Ou do azar. Ou de madeira batendo. Ou da figa. Ou um amuleto qualquer. A pessoa que tem uma experiência ou que teve uma experiência com o próprio Deus. Essa pessoa anda na fé. Ainda que venham as notícias piores. Ela crê no poder de Deus. Ela crê e depende da provisão de Deus. E quando ela... Quando ela escorrega. Ela não escorrega. Quando ela cai. Ela não escorrega e cai. Porque foi fraca não. Mas porque Deus permitiu para lhe ensinar uma poderosa lição. Amém pessoal? Deus permite isso. Deus permite que nós sejamos assolados por problemas. Para que nós venhamos a aprender. Nós não aprendemos com o Espírito Santo. A gente não aprende na Bíblia. A Bíblia você encontra a palavra de Deus. O ensinamento de Deus. O que Ele quer de você. O que Ele requer de nós. Como Deus é. Como Ele age. Como o caráter de Deus. Nós temos aqui informações. De experiências dos judeus no passado. Informações de cristãos. Informações de cristãos depois da vinda de Jesus. Mas a experiência pessoal sua nos dias de hoje. É o Espírito Santo quer lhe ensinar. Quer lidar. Quer ser presente na sua vida. Mas você só vai aprender com Ele. Na base do deserto. Você tem que passar pelos desertos. Pelas dificuldades. Pelas tribulações. Pelos problemas. Pelo choro. Pelo pranto. Sentir-se sozinho. Sentir-se traído. Essa. Esse. São. São os ensinamentos que Deus. Na pessoa do Espírito Santo nos dá. Ele nos ensina com tribulações. Ele nos ensina na prática. Ele não diz assim ó. Faz isso. Faz aquilo. E tal. Não. Ele permite que os problemas venham. Para que nós venhamos a aprender. A nos defender. Porque uma lição que nós aprendemos hoje. Vai nos dar condições. De aprendermos uma maior lá na frente. E depois uma outra maior. E vamos aprendendo de lição em lição. E conhecendo. Como agir ou reagir. Diante dos desafios. Que esse mundo se nos apresenta. Compreende o que eu estou falando? Então quando. Quando a pessoa é de Deus. Nasceu de Deus. Nasceu do Espírito Santo. É uma pessoa que tem pleno conhecimento de Deus. Essa pessoa. Ela passa por tribulações. Tanto quanto passam as pessoas lá fora. Só que as pessoas lá fora. Eu não suporto. Mas essas. Essas. Não tem dúvida. Elas passam para aprender. A resistir. A tornar a sua fé. É inabalável. Para você conhecer. O seu inimigo. Para você vencer o seu inimigo. Você tem que conhecer. Não é verdade? Não é assim? Como é que você vai vencer o mal. Se você não conhece. As suas estratégias. Como é que você vai vencer o diabo. E o inferno. Se você não conhece. Como ele age. A partir do momento que você. Conhece. As estratégicas. Do inferno. Então você tem como se armar. Através da fé. Porque a fé. É a única arma. A única arma. Capaz. De vencer o mal. Nós vivemos no mundo. Entre a luta constante. Entre o bem e o mal. É ou não é? Normalmente quem vence. O bem ou o mal? Hein? Não. Quem vence é o mal. Você dizer que o bem vence o mal. É claro que o bem. Tem que vencer o mal. Mas na luta. Diária. Quem tem vencido é o mal. Você vê. Miséria. Fome. Desgraças. Assassinatos. Traições. Mentiras. Enganos. Vícios. Drogas. E tudo isso está. Cada vez. Pior. O mal está avançando. Como um tsunami. Está levando. As nações. Para o mal. Porque assim como Deus. É espírito. E age. Na vida. Dos que obedecem. Obedecem a sua palavra. O diabo. Também é espírito. E desgraça. A vida. A vida daqueles que. São rebeldes a Deus. É assim que funciona. Quando você. Obedece a Deus. O espírito. De Deus. Te dá apoio. Quando você. Se rebela. Contra Deus. O espírito do mal. O espírito de satanás. Passa. A ter o direito. Sobre a sua vida. Porque é questão. De justiça. E injustiça. Justiça. E injustiça. Se você obedece. A justiça. De Deus. Então. Você tem direito. Aos benefícios. Que essa justiça. Lhe dá. Mas se você. Obedece. As injustiças. Que são. Do diabo. Você também. Colherá. Os frutos. Dessa injustiça. É só você entender. Um pouquinho. A respeito disso. No trânsito. Se você. Se você. Está conduzindo. O seu automóvel. O sinal. Está fechado. Farol. Está fechado. Vermelho. E você passa. Você atravessa. E alguém. Vem. E bate em você. E. Fere você. Ou mata você. Eu pergunto. Foi Deus. Que fez isso. Ele é culpado. Quem foi o culpado. Foi. Você. Que. Ultrapassou. Os seus direitos. Você foi injusto. Então. Todas as pessoas. Que vivem na injustiça. Todas. Todas. Colherão. Os frutos da injustiça. Quer gostem. Quer não gostem. Quer sejam. Católicos. Evangelicos. Espíritas. Quer sejam. Religiosos. Quer não. Não importa a condição. Quem seguir. Quem viver. Na injustiça. Vai colher os frutos. Da injustiça. Por outro lado. Quem viver na justiça. Colherá. Os frutos. Da justiça. Por quê? Porque o mal. Prevalece. Por conta. Da. Das pessoas. Viverem na injustiça. E o bem prevalece. Por conta. Das pessoas que vivem. Na justiça de Deus. Então. A todo instante. Nós somos. Invadidos. Por. Digamos. Palavras. E queremos. Resolver os problemas. Normalmente. Seguindo atalhos. Caminhos fáceis. Sim ou não? Sim ou não? Não é isso? Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer sacrificar. Ninguém quer. Subir morro. Todo mundo quer seguir o caminho das águas. Caminho mais fácil. Então. Se puder. Dar um jeitinho. E passar. Por trás. Ou arranjar um jeitinho. Com uma mentirinha. Com uma corrupção. Sim ou não? Um dinheirinho assim por trás. Para resolver o problema. Sim ou não? Todo mundo vai nessa onda. Mas. Esse. Esses atalhos. Essas facilidades. Vem tudo do inferno. É fruto da injustiça. E não adianta você vir aqui na igreja. Orar a Deus. Proclamar. Ó Senhor. Poxa. Jejuar. Ler a Bíblia. Etc. E tal. Dar seu dízimo. Dar suas ofertas. E continuar uma vida devassa lá fora. Não vai acontecer nada com você. Você vai continuar sofrendo. E Deus não vai fazer nada por você. Por quê? Porque a sua devassa lá fora. Vai minar a sua boa consciência. Vai trazer dúvida para você. E então o relacionamento entre você e Deus vai estar completamente destruído. Porque a fé é o único canal. A fé é sobrenatural. É o único canal entre você e Deus. E se esse canal estiver sujo, interrompido. Não há comunicação. Então você vai sofrer as consequências das injustiças. É verdade. Não se iluda, minha amiga, meu amigo. A fé que Deus, que Deus nos dá, é inteligente. Se a gente anda com Deus, a gente anda na justiça. Não somos perfeitos. Todos nós falhamos. Porque somos humanos. Às vezes falamos uma coisa que não deveríamos ter falado, mas saiu. Puxa, não devia ter falado. Mas é que é a nossa humanidade, a nossa natureza frágil. Mas, por livre e espontânea vontade, você tomar uma decisão errada, você vai colher os frutos daquela decisão. Então, aí vem decisão errada com respeito a negócios, decisão errada com respeito a ter ou não ter filhos, decisão errada com respeito a profissão. Enfim, tem N opções. E cada um de nós tem que tomar decisão. Se nós pautarmos nossa vida na fé inteligente, a fé justa, a fé em que a nossa consciência não tem nada que acusar, porque a consciência limpa faz a gente ter uma fé limpa, pura. Mas a consciência maculada, duvido que vai haver fé. Vai haver dúvida, fé não. Então, o que que acontece? De um lado nós temos Deus com as suas promessas. Do outro lado nós temos o diabo com as suas ações do inferno. Assim como Deus usa a palavra de fé, a palavra de segurança, a palavra de certeza, a palavra de convicção, a palavra viva, a palavra que traz vida. Quando o diabo usa a palavra de dúvida, de medo, de insegurança, de anseios, enfim, e vai por aí a fora. A palavra que neutraliza a fé quando a pessoa está vivendo na injustiça. A palavra que neutraliza a fé.